Aí, chama o bonde todo que hoje o chão vai pegar fogo, hein Não, esse hit vai estourar, entendeu? A gente já compra essa casa, manda Olha, gente, vem ver minha casa, olha aqui minha vista É o meu quadro da manhã de sol Desse paro, minha bunda não tem defeito Pau que nasce torto, não tem jeito Balancei o prédio Presta de domingo a domingo Chama o porteiro, tá todo mundo subindo Vai ter terremoto da Mabi no condomínio Vai ter terremoto da balanceio prédio Presta de domingo a domingo Chama o porteiro, tá todo mundo subindo Vai ter terremoto da Mabi no condomínio Primeiro ele vai vir com você daqui Vai fazer a virada aqui Vai entrar, pum, se jogou, mexeu o celular Vai ter terremoto da Mabi no condomínio Vai, 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 vai Eu tô muito empolgada gravando o terremoto A gente tá de frente pra uma vista maravilhosa Dá um calor danado, mas agora o avanço já tá dando vazão Tudo muito colorido, tudo muito... A energia tá incrível Eu acredito muito nessa música Essa música, quando a gente tava criando essa música A gente já sabia que ia vir coisa boa, sabe? E hoje eu tô sentindo isso Primeiro dia do verão E é o hit de verão Festa de domingo a domingo Chama o porteiro, tá todo mundo subindo Vai ter terremoto da Mabi no condomínio Vai ter terremoto... Vai! Balanceio prédio Festa de domingo a domingo Chama o porteiro, tá todo mundo subindo Vai ter terremoto da Mabi no condomínio Fecha, Mário, um pouquinho Chama o porteiro, tá todo mundo subindo Vai ter terremoto da Mabi no condomínio Vai ter terremoto... Vai! Não sei o que... Tá vendo, é brabo É cada sufoco, mas vale a pena Vale a pena, olha quanta gente usa Fira todo mundo, olha Olha as balarinhas Elas são lindas demais, cara Olha isso, gente Olha a beleza Vai ter terremoto da Mabi no condomínio Vai ter terremoto... Vai ter terremoto... Vai ter terremoto da Mabi no condomínio Vai, 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 vai... Hoje eu vou fazer um carnaval na minha sala Vinte e quatro horas, balançando a mão O tempo se parou pra bondar não tem defeito Qual que mais entorno não tem jeito Balanceio prédio Festa de domingo a domingo Chama o porteiro, tá todo mundo subindo Vai ter terremoto da Mabi no condomínio Vai ter terremoto... Vai! Balanceio prédio Festa de domingo a domingo Chama o porteiro, tá todo mundo subindo Vai ter terremoto da Mabi no condomínio Vai ter terremoto... Vai! Vai ter terremoto... Vai ter terremoto da Mabi no condomínio Vai ter terremoto... Vai ter terremoto da Mabi no condomínio Mas o clipe ficou bem incrível, e esse clipe Terremoto não poderia ser melhor. Melhor expectativa, melhor emoção, gente, o clipe tá surreal. Mas vocês sabem que é uma artista grandiosa, né, gente? É fácil falar de uma artista pronta, porque ela já vem pra arrasar. Então confere isso, porque tá incrível demais, e eu tô apaixonada por mais um. Dentro da câmera! Dentro da câmera! Dentro! Mais! Mais! Vai ter terremoto! Abra a mão! Vai! 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 Quatro mil! Quatro mil! Coloca o cabelo no rabo! Vai pra lá! Go! 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 Isso! Luta a perna! Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi! Porque é muito importante pra mim. Toda gravação que eu faço é muito importante. E essa eu senti uma coisa muito boa. Ah, que bom! Eu vi muito entregue, eu vi muito pronta, sabe? A gente veio durante todo esse tempo com muito carinho produzindo, do fundo do coração. Achando a melhor data com a Amanda, com a Thaís. Sim, sim. De verdade, a gente torce muito pra que seja a música do mundo. O tempo também deixou. O tempo deixou. Primeiro dia de verão em breve vai estar aí pra vocês. Uhul! Ah, obrigado! Obrigada! 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 Vai! Já parou de tremer? É, Bom, a gente finalizamos mais um clipe. Eu amei, de verdade. Foi incrível, foi lindo. Todo mundo ficou muito entregue. A sensação que eu tive foi maravilhosa. A sensação que eu tô saindo daqui é muito maravilhosa também. Então eu quero agradecer a todo mundo que tá me acompanhando. Toda minha equipe, todo mundo que colaborou pra tá aqui comigo. Muito obrigada! Vocês são tão incríveis quanto esse trabalho que tá acontecendo. Muito obrigada e vamos estourar!